é muito bem-vindo senhoras e senhores ligado nos canais de capa 10 e na cuti games aí a melhor loja de games do Brasil estamos aqui para fazer um vídeo aqui abrindo o ex o Playstation 5 é o que tá aberto porque é um jogo é um game que eu adquiri em parceria com a cuti games que eu tenho que muito agradecer o Renan e a cuti games é você que tiver aí atrás do seu game aí segue lá no Instagram arroba cuti games oficial ou no Facebook melhor preço melhor suporte melhor atendimento lá na cuti games então eu tenho que agradecer muito a cuti games e tá aberto aqui não é um box porque já tá aberto que eu pedi para o Renan dar uma checada tudo lá e abriu para dar uma conferida então é a primeira impressão que eu vou ter dessa belezinha aqui do Playstation beleza aqui a caixa grande como todo mundo já deve ter visto aí né e tá aqui né pode vir aqui que tá até 8k 4k aqui com 120 FPS FPS e HDR e outra coisa aqui ó videogame ele é um tera mas só que ele vem já marcado 825 gigas que aquela memória que fica no game né então já veio até marcado aqui para não ter não ter acho que propaganda enganosa vamos lá mano a primeira impressão que eu vou ter junto com vocês cara a caixa pelo que eu sei a caixa do Xbox é mais bonita né que eu já vi aí nos um box aí mas o que interessa é conteúdo ai cara tem uma mesinha aqui improvisada aqui cara e vai dar trabalho para puxar aqui puxar com cuidado aqui para não deixar marca de guerra nela né não deixar nenhuma marquinha de guerra nela bom eu não vi apesar de estar sempre na Santa Efigênia tudo ainda não viu videogame assim tete a tete e a eu vou ter outra caixa aqui dentro cara é a primeira vez que eu vou ver agora cabinho HDMI 2.1 para e 4k vou colocar aqui em cima dos meus equipamentos do meu estúdio aqui que a gente nem arrumou cabinho de energia aparentemente é idêntico do PS4 do Xbox até do Playstation 3 então é bom que eu não vou ficar trocando aqui tá aqui os games aqui que eu uso para minhas lives tá aqui o suporte para deixar o bichão em pé né dizem que dá para deixar deitado também até até o parafusinho aqui tá pegando bem aí produtora pode falar para o editor não tem nada mesmo não eu vou deixar aí embaixo no vídeo no Instagram da Android games tá pessoal para vocês seguir lá cara o controle a gente já tem um controle ali do PS5 outro controle controle ficou bem bonito mudou né do Xbox não mudou muita coisa não mas do Playstation aqui o controle aqui o nosso nosso pequeno estúdio o cabo para carregar o controle né tá aí eu já tenho um cabinho que eu comprei para ter um a mais causa do outro controle que eu ia testar e não acabei não testando no PS4 de novo manuais né para ter os manuais garantia e tudo mais e agora eu acho que vem um bichão aqui eu queria fazer que nem o Edu BKS para mostrar direto para vocês mas a minha mesa é muito pequena mano então não vai dar para fazer igual o Edu ó tem uma caixinha separada agora sim agora vem um monstrão nossa senhora não vai dar para tirar ele assim deixa eu ver se eu consigo tirar ele assim tá com dificuldade porque precisa de ajuda aí porra o bagulho é pesado nossa tá aparecendo o bagulho é pesado chama assistente assistente ai eu não quero danificar a caixa nesse que é a questão para quem me conhece aí sabe que eu gosto de preservar e manter tudo intacto bem protegido ai bem mesmo hein e vamos lá Deixa eu ir com cuidado Que ele tem as pontas doidas dele aqui Tá aí a máquina Pesado mesmo Tá aí É assim? É A frente dele é aqui Show de bola, hein, velho Olha Ele balança um pouquinho mesmo Como o pessoal falou Mas eu pensei que balançava mais Mas não é bom arriscar, não O negócio é deixar ele no suporte Deixa eu Tirar esse E aí, tá feliz? Como que chama esse Tá feliz com o novo brinquedo? Olha, produtora, no lançamento Eu acho que eu só tive um Mega Drive 3 Eu sempre fui muito demorado Pra comprar videogame no lançamento Adquiri, né Junto com a Hot Games A gente tá adquirindo esse videogame aqui Eu tô Mas eu vou falar pra você que não Há um tempo atrás Eu estaria mais ansioso Tem aqui o símbolo Do Playstation, né Rapaz, o brinquedo é bonito, viu? É Aqui tem Duas entradas USB 3.0, né Porque é azul aqui Acredito que é .0 Cabo de energia Saída HDMI E entrada de internet Eu não tô vendo Internet aqui, cara É internet O que eu não tô vendo aqui É entrada óptica Óptica Não sei se deveria ter Aqui na frente A entrada do disco A versão com disco O pessoal sabe A produtora dá uma subida Pra mostrar a minha coleção de games Entrada do USB do controle Tem uma entrada aqui pra fone Tem dois botõezinhos aqui Aqui dentro tá escrito Sony E dizem E dizem Eu não enxergo Que eu tô cego Mas Aqui tá cheio dos símbolos do controle Do Playstation Bem pequenininho Parece até que igual a nota Do real Que quem acha que é pontinhos Na nota do real Ali é a letra BC De banco central Cara Você tem que enxergar Eu enxergava isso aí Um tempo atrás Agora só com lupa E é isso cara Aí Não sei se tem como Deixar ele Deitado Parece que tem Deixa eu ver Como que eu encaixa Esse treco aqui Bom Isso aqui eu vou ter que ver Com mais calma Aparentemente É Encaixou já Bom Império vai ficar assim Pra mim vai ser ruim Porque eu uso aqui Pra me fazer Mostra aqui Eu uso aqui Os games Quando eu tô trabalhando No PS4 Tá aqui em cima Quando eu vou trabalhar No Xbox Jogo o Xbox pra cá Quando eu vou trabalhar No Playstation No 3 Eu trago ele pra cá Tá A família Playstation Tá aí ó Playstation 1 2 3 4 E o 5 Ano que vem A gente vem com o Xbox Série X A produtora tá mostrando Nossa coleção de games Ali tem Playstation 3 Playstation 4 Tem já jogo do Playstation 5 A Xbox One Bota aqui embaixo Que eu vou fazer um vídeo Depois pra mostrar Minha coleção Aqui embaixo Jogo de PS2 Nintendo Switch Que a minha filha tem E os jogos que eu uso Trabalhando Tem um controle lá Adicional do PS4 Né Então Agora O duro vai ser Eu colocar em pé Aqui Que vai ficar na frente Da tela Que eu uso As duas telas Aqui pra transmitir Fazer live E aqui pra Aqui eu uso Pra fazer live O PC Pra quem é de captura E aqui tá o A tela da televisão Que eu uso também Ficou com duas telas Pra quando eu quiser Mexer alguma coisa No PC Eu mudo ali Durante uma live Uma transmissão Agora pra colocar ele em pé Eu vou ter que colocar aqui Aí vai pegar metade A tela Eu não sei Eu ouvi falar Que tem como Vou deitado aqui Mas eu acho Que não tem não Eu acho Que não tem Não Bom Tá aí Demorou um pouquinho Mas chegou É Pra quem não sabe Aí É Vamos tá colocando O vídeo aí também No Instagram Da 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 Quem não sabe Aí eu faço Gameplay Narro Fórmula 1 Virtual A galera Que tá Que acompanha Os canais E capa 10 No Youtube No Facebook Na Twitch TV A gente faz Simultaneamente As lives E As transmissões Então Segue a gente Lá E vocês Que tão acompanhando O vídeo Eu vou deixar Aí No Youtube Aí a descrição Do link Da Da Cult Games Beleza Pra vocês Entrarem em contato Lá Se você quiser Lá A Cult Games Pega Seu game Usado Pega Seu jogo A base De troca É Um atendimento Muito bacana Do pessoal E você vai encontrar De tudo lá Beleza Gente Então é isso Tá aí Um bichão Agora é Põe ele Pra Ligar Configurar E Sentir A potência Da nova geração Valeu Obrigado Não esquece De deixar seu like Deixa seu comentário Eu vou fazer um vídeo Depois Ainda nesse final de ano Pra mostrar minha coleção De games Aí Tô colecionando Tem Mega Drive O Mega Drive Tá lá No quarto Lá Com os cartuchinhos Eu vou trazer tudo Que eu tenho De games Esse ano Todo final do ano Eu vou renovando Aí o vídeo De Da nossa coleção Beleza gente Valeu Obrigado Até mais Eu fui Valeu Tchau